A Câmara Municipal de Limeira entregou o título de cidadão limeirense ao pastor Paulo Lopes da Silva por seu trabalho religioso junto à Igreja Adventista e atuação intensa nas ações sociais da cidade. A cerimônia ocorreu no Legislativo no dia 4 de dezembro. Autor da proposta, vereador Jorge de Freitas, fala sobre sua iniciativa. O pastor Paulo é um homem íntegro, homem de caráter, é um exemplo de chefe de família, é um exemplo de pastor. Nunca houve nada na sua história que eu desabonasse. É uma pessoa proba e é isso que faz com que torne-se na noite de hoje cidadão limeirense, com muito orgulho. Então, pastor Paulo, pelo trabalho brilhante social, pela sua vida, pela sua história, pelo seu caráter, pela sua dignidade e pela condução dos seus rebanhos, é merecidíssimo esse título cidadão limeirense. Ronei destaca a importância da atuação da Igreja Adventista na causa social do município. A Câmara Municipal reconhece a importância, o grande significado para a cidade de Limeira, da pessoa do pastor Paulo e, por conseguinte, de toda a comunidade adventista que desenvolve um trabalho social espetacular para a nossa cidade. Continuem. O pastor Paulo Lopes da Silva afirma que o seu trabalho é ajudar e aconselhar as pessoas, sempre servindo a Deus. Eu queria agradecer em especial a Deus, a quem eu amo e sirvo, e por quem, para quem trabalho e que falasse a mim e dizer que trabalho para Deus. O que eu posso fazer para Deus? Mas, já que eu não posso fazer muitas coisas, eu posso ser as mãos de Deus. É para ajudar, para abençoar, para orientar, para aconselhar, para ajudar. E aqui está também um grupo de pessoas, irmãos, que estão dispostos a fazer a mesma coisa.